E aí galera, aqui é o Ninja D'Agua e como vocês podem observar, eu praticamente dei alguns passos aqui antes de gravar o próximo vídeo Tá tendo um aviso aqui pra mim, tá pessoal? E aí, continuando, o próximo vídeo E agora, comprometido, eu vou jogar de All Star E é claro, mano, tá frio? O que vocês acham que eu ia fazer? Que tipo de All Star vocês acharam que eu ia jogar? All Star elétrico? Meu amigo Meu amigo Meu amigo Qual é o mapa que eu menos joguei ultimamente? Acho que areias arenosas Eu sou tão vida louca que eu nem espero ali o portal carregar, o portal que espera eu carregar Os pés dos zumbis são... O que? Nossa, que o que foi esse, tá ligado? Mano, que bonito, eu sei personalizar Mano, que bonito, eu sei personalizar Olha que ataro Referências Referências Pegou a referência, pessoal? Hehehe Ali, ó, ali o time, ó Olha o time inimigo O que? Tete sim, posso? Boa Ah, meu amigo Só eu posso ser um bom milho Ota, me come agora Ota, me come agora Ota, me come now 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 Ota, me come now